Narizinho Um céu de estrelas marias Um chão de conchas raras Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Uma aranha sobe e desce Vem e desce o seu vestido Com as cores do pedido Felicidade brilhante Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos A boneca já falante Lhe foge entre os dedos Nas tácia o pesadelo De acordá-la sempre antes Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Os heróis de outras histórias Tão cansados e inocentes Vão deixar as suas glórias Pra viver junto com a gente Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Narizinho, narizinho Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos